No 16 de dezembro acontece a oitava edição da Virada Cultural de Toledo. Este ano promete ser um grande evento também, assim como os demais, mas destaque para as bandas locais e regionais. Para falar com a gente, o Ademilson, que é o diretor de cultura aqui da cidade. Ademilson, primeiramente, como que vai acontecer esse evento? Quem vai participar? São vários segmentos artísticos, né? Jean, é um prazer estar aqui falando com todos os telespectadores da RIC. São vários segmentos artísticos representados no nosso município no dia 15 e 16. Faz parte das comemorações também do aniversário do município. Então entra a Virada Cultural, que estamos com as inscrições abertas desde o dia 22 de novembro, vai até 2 de dezembro, então esse final de semana encerra as inscrições. Partindo daí, a gente vai definir o cronograma de apresentações dos vários segmentos. Como que faz para participar? As pessoas se inscrevem no site? Ou qual que é o processo legal para que ocorra essa inscrição? No site do município, www.toledo.pr.gov.br, tem a aba de inscrição lá, Virada Cultural. Aí tem o regulamento, tem todas as formas de inscrições. Você clica no link e lá ele entra direto na ficha de inscrição e ali as bandas ou segmentos culturais e artísticos faz o seu relato, tem o campo de observação que faz tudo aquilo que precisa. Inclusive, assim, relato estrutural do que ele vai precisar no palco propriamente dito, ou de estrutura, no caso de artesãos, que terá lá a sua tenda, o seu espaço reservado para que expõe seus produtos também, e outros grupos que, porventura, irão se apresentar aí na virada. Para participar, quais são os locais que vão ocorrer aí os eventos, os shows, as apresentações, mostras, enfim, quais os locais da cidade que ocorre esse evento? A Virada Cultural está prevista esse ano somente para o Parque Ecológico de Vapaimbarte. Então, será montado um grande palco na quadra do lago, né, do Parque Ecológico, que lá serão as apresentações. Teremos atrações também no Museu Histórico Vila e Bart, teremos lá uma noite no museu, que vai acontecer também, que vai complementar aí as atrações da Virada Cultural. Supostamente, a gente, de acordo com o número de inscritos, a gente também vai fazer, de repente, um palco eletrônico no Parque do Povo. Essa é uma opção que a gente ainda está em estudos, está para definir isso aí, de acordo com o número de inscritos. Então, você artista de toda a região, e Toledo em especial, aproveite os últimos dias para você se inscrever na oitava Virada Cultural de Toledo. Diretamente aqui da Prefeitura de Toledo, o repórter Jean Peretto.